Uma e meia da manhã, Câmara Municipal de Porto Alegre e há poucos minutos atrás acabou a sessão extraordinária aqui na Câmara que está votando o projeto que aumentaria a arrecadação do IPTU em Porto Alegre. E tivemos uma grande vitória. Esse projeto que iniciou com expectativa de aprovação do aumento de arrecadação do IPTU. Ontem passou por grandes incertezas, desde segunda vinha discutindo, muita polêmica em volta. Colocamos três emendas, foram rejeitadas duas delas, uma foi aprovada, o projeto entrou em 16 horas de sessão nessa quarta-feira desde as nove e pouco da manhã até uma e meia da manhã, uma pausa pequena para o almoço e o projeto foi rejeitado por 25 a 10 e uma abstenção somente. Portanto, uma derrota significativa e um recado de que o porto-alegrense não aguenta mais pagar impostos. O porto-alegrense não quer saber de aumento de arrecadação. O porto-alegrense quer ver redução de gastos, redução de despesas. Ele quer ver, acima de tudo, que as suas cidades e as suas finanças sejam bem tratadas para que ele não precise pagar ainda mais para viver nessa nossa cidade. E a Câmara fez o seu dever, cumpriu o seu papel, representou a população. Eu espero ter conseguido ajudar com todos esses posts, cards, vídeos, falas em plenário. Tivemos aqui o Lino também, meu suplente, no dia que eu estive ausente por licença de interesse pessoal não remunerada. O Lino fez o papel muito bem. E hoje a gente pôde atuar, falar com outros vereadores, convencer outras pessoas de que o projeto era ruim do jeito que estava e o aumento de arrecadação não poderia ser tolerado. 25 reais, portanto, e está encerrado o projeto. Vitória da liberdade, vitória de quem acredita que o Estado deve ser reduzido. Valeu, boa noite e vou dormir.